Olá solteiros e solteiras, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Gabriel Fernando e eu tô no canal do Paulo, inclusive é nome do meu pai. Então, Matias, tu és o meu pai a partir de agora, tudo bem? Capite? Olimpíadas, mal tá pra falar a verdade, eu não sei, mas se tem a ver com o mundo, é água. Então, eu acredito que são chamadas feitas aleatoriamente, que nem o Gabriel aleatório. Bom, Paulo Matias, canal Abelha e Cider. Cider não conheço, mas canal Abelha foi, 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 então foi, se você falou que foi, foi, você falou tá falado, quem sou eu pra discordar de você? Você falou tá falado, cai de boca no meu rabo. Que? Opa, e aí, tudo bem? Obrigado. E hoje eu tô aqui, ó, tô mexendo como? É pra colocar a câmera pra gravar também, agora, nesse momento, ou não? É pra colocar a câmera pra gravar também, cara. Já deveria ter colocado. Já deveria ter colocado. Ah, pô, eu achei que tinha começado. Ah, vou embora! O cara esqueceu como é que ia ser o vídeo. Tá gravando o vídeo? Tô aqui, ó, sem palavras, eu tô aqui, ó, me sentindo nu, despido, pelado, não é porque eu vou entrar no Meagle, mas é porque eu não tenho um roteiro pra essa introdução. Mas é por isso que eu trouxe aqui os maiores improvisadores do YouTube, entendeu? Eu tenho aqui duas lendas comigo. Um cara que você conhece com certeza, você com certeza já ouviu essa música. Ele é que você já ouviu essa música. Ele é que você já ouviu essa música. Ele mesmo, pai, vem. É essa música aqui. Sim, meus amigos, sim, o Insider criou esse funk que vocês estão escutando e vocês com certeza já ouviram muito mesmo. E o segundo convidado, muito mais que especial, é um cara que semana passada tava fazendo um filme na Europa e hoje veio caçar pênis. Nossa, o cara chupou minha rola legal agora, gostei. Todos prontos pra caçar muito pênis, essa incrível sítio social que eu dei. Já nasci pronto, você não tá entendendo. Acabada da improvisadora. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. A gente não faz a minha merda do que tá acontecendo nessa baderna, nessa balbúrdia, entendeu? Balbúrdia, excelente. Balbúrdia. Aqui estamos aqui pra segunda edição das rolimpíadas. Olimpíadas caça-pinto. A ideia é bem simples, entendeu? A gente vai entrar no migo. Quem ganhar achar mais órgãos genital masculino ganha essa bagaça aqui, entendeu? É bem simples. E puxa a vinheta. Passando aqui pra avisar rapidinho que em certos momentos do vídeo o áudio ficou meio desincronizado. Mas por favor, não desiste de mim, o vídeo tá bacana, o vídeo tá legal, beijo na bunda e vamos que vamos. Tá, tudo bem. É que tem que chamar atenção, entendeu? Meu Deus, se liga. Cara, eu vou mostrar o pinto. Se eu mostrar o pinto, eu ganho, né? Eu sou tiktoker. Você é gamer. Eu sou tiktoker. Eu sou tiktoker. Ele é tiktoker? Você é tiktoker, cara? Pode ir embora do meu canal já, velho. Tá, esse não valeu, né? Não valeu, cara. Você acha que eu vou guardar aqui o seu segredo de que você é tiktoker, né? Você acha que você vai escapar? Mano, não é possível. Muito bom. Mentira. Não. Mentira, mano. Bruno é tiktoker. Mano. Bruno é tiktoker. Bruno é tiktoker. Eu sou uma estrela internacional. Mostra o rosto. Não posso. Então mostra a rola. Mostra o pinto rapidão, amigo. Só pra gente ver o negócio. E aí, XX Tentation. Como é que tamo nessa vida? Tudo bem com você? Você tá me escutando? Você fala minha língua? Ou você fala... Canta aí. Canta Moonlight. Ah, eu não conheço a música dele. Tá, que música que você conhece, então? Você quer Sweet Dreams? Ah, eu não conheço também não, moço. Ah, então desliga, desliga. Esse cara não merece atenção. Vou virar um vogoboy até o final desse vídeo. Mano, foi isso. Eu vou ganhar. Eu conheço essa pose aí. Saco o meninão aí. Saco. Você é gamer, né? Você joga fogo grátis? Não falo mal do meu fogo grátis. Tá, eu não vou falar que é jogo de cor. Ele mesmo cortou. Já salvou o trabalho da edição. Saaalve, como é que tamo? Tudo esse, ó. Esse aqui, ó. Ah, meu pai me deu, sabe? Antes de morrer, o último presente dele. Não faz isso, cara. Cara, eu suspeito que você não tem o que eu quero. Então eu vou te pular. Pinto. Nossa, eu tô me sentindo aquele vilão do Homem-Aranha, tá ligado? O doutor ortodonto. Ih, não tem pau. Doutor ortodonto, doutor. Você conhece a Avenida Augusta? Mulher com pau também é legal. Não, mulher com pau uma só já ganha. É um trunfo, tá ligado? Cinco pessoas e nem um pinto. Quando tem teto, tem pinto. Ai, que porra. Será que se eu fingir que eu sou uma mulher, eles mostram pinto? Acho que eu não tô bandido o suficiente ainda. Meu Deus, e agora? Quase, meu mano. Bateu na trave. Mano, essa é a minha próxima carreira, depois do YouTube. Procurador de pênis no amigo? Pesquisador de pica. Caralho, o Saidão somente um assaltante de banco. O cara tem 200 máscaras em casa. Ai, meu Deus. É isso. É isso. Manda pra nós. Manda pra nós. Eu sou mulher, eu juro que eu sou mulher. Mostra o churro. Só não encontrou cedo, cara. E agora, hein? Peito gostoso. Peito gostoso. Peitudo. Meus vizinhos automaticamente devem estar falando WTF. Eu falei, mãe, eu vou gravar um vídeo ali, rapidão. Aí do nada eu tô gritando pinto. Mano, de novo você. Pera, é um olho. Nossa, é um olhinho ali, velho. É um olhinho. Que medo, velho. Fala alguma coisa aí. Alguma coisa. Você vai entrar no Melhores Piadas Zap. Se o próximo mostrar o pau, eu mostro também. Eu juro. Salve, Nobru. E aí, mano? Como é que tá essa vida aí de fogo gratuito? Chama sem custo. Labaredas sem monetização. Sabe o que eu tô fazendo? Eu vou ser sincero. Eu vou me abrir aqui totalmente com você. Eu tô tentando achar um pinto, um pênis. Tem como? Tem como? Agora! A gente acabou de ver uma aqui do tamanho do meu antebraço. Agora você me assustou. Você não vai mostrar a sua, pelo jeito. Não, eu tô com a minha namorada do meu lado. Não, porque se eu não tivesse, amigo. Aí! Você tá no escuro ou você só não quer mostrar a cara mesmo porque você acha que eu sou um delinquente que vai invadir sua câmera e matar sua família? Um pouco do... Sem fador. Então, cara, eu ia falar a mesma coisa. Nossa, mas demora assim mesmo ou o meu que tá zoado? O tempo é relativo. Demora pra procurar novas pessoas. Eu ia falar isso! Nossa, mano, mas o Vombego desistiu de você, velho. Não, completamente. 43K online e ninguém nu. Isso, 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 isso. Mostra o pau, 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 mostra o pau. Opa, bom dia. Meu pau, nossa tia. Pauline bacana. Oi, tudo bom? A menina é diferente. Tudo certo. Tudo certo. Tudo ótimo. O cara tá rindo a tua, ele tá muito apaixonado, cara. O cara está bobinho. Não tomei meu remédio hoje, eu tô... O pau, não tô apaixonado. É sério mesmo? Sim, pô. Tô com umas vozes aqui na minha cabeça. E você, tá fazendo o que no Vombego? Tô com umas 6,49 na noite. Pra cantar, dono moleque. Então, eu tô com minha amiga, é uma ligação, né? A gente tá... Opa, bom. Esse ângulo aí, esse ângulo é o ângulo perfeito, velho. É só tirar a calça. Opa, opa, opa. No banho? No banho era... Era o sítio perfeito pra tirar a rola. O que que foi isso? Não foi muito rápido, o que que foi isso? Era um prato de comida. Era um pinto. Mas os pais sabem que está no Miggle? Não. Opa, bom. E aí, beleza? Sempre mascarada, protegendo contra o coronavírus aí. Tudo bem? Tudo. Se eu tiver rindo do nada, tô com umas vozes na minha cabeça. Não tomei meu remédio hoje, beleza? Nossa, mano, tu tem a cara, boy. A cara? Que cara? A cara do amor da minha vida, mano. A cara do amor da minha vida, mano. Vai, quietura, meu pai. Vai, quietura, meu pai. Vai, quietura, meu pai. Tô louco. Lá, lá, lá. The scene is what you do. Eu feel my kitchen do. Segura essa daí, que essa daí é tua casada. Segura. Cara, vocês tão reparando o clima? Vocês tão reparando o clima ali? Eu tô vendo, eu tô vendo. Abelha, você que é o cara que me fala as contadas pra fazer pra ela. Você pergunta a ela assim, você é contagiante? Ela vai falar, não sei, porque você é meu coronavírus. Você é contagiante? Não. Aí você me fudeu, abelha, porra. O cara vai aparecer casado no próximo vídeo. Opa, 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 opa. Eita. Ah. O som de chuveiro até me emociona, velho. Eu vou morrer, mano. Cara, tá batendo pela trave, cara. Opa, com licença, com licença. É puro obsequio. Puro obsequio. Você poderia... Puro obsequio. Só a cabecinha, pode ser. Só a cabecinha, só a cabecinha. Que porra que o cara falou? Pô, velho. Suave você. Ah, tá tudo certo. Na verdade, não tá suave, porque eu tô ganhando uma competição aqui, velho. Competição de quem acha mais rola no Amigo e eu não tô ganhando. Você pode me ajudar com esse procedimento aqui? Opa, bom. O MC Posse. Vocês estão na broderagem, hein? MC Posse. Eu tô voando alto. Como toda gente. Opa, bom. Opa, tudo bom? E a aglomerada na quarentena, hein? Quarentena que é bom nada, né? Opa, e aí? Eu só queria falar antes aqui, que eu não sei falar com mulheres, tá bom? Eu não sempre vi elas, tá com mulheres. Que eles sabem falar com mulheres. Que eu não tomei meu remédio hoje, e daí eu tô ouvindo umas vozes. Cara, chega uma mulher que tá completamente nervosa. E aí, você já viu muita rola nesse site? Aí tem muitos anos que eu acabei de entrar. Como chegar na cremosa assim? Como é que você vai conquistar a cremosa desse jeito? Você não sabe chegar aí, garota, mano. Aceita, mano. Oi, tudo bem? Ah, o nome que tu tá precisando, né? Tá gravando. Oi! Bom dia. Estão estudando aí pro EAD. Que 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 tu... Eu quê? Saquei, hein? O quê? Não sei, vocês deram cara de choque? Fiquei em choque também. É porque você é muito bonito. Se apresentando primeiro Agora é minha vez de achar os pinto Mas sua namorada te autorizou a fazer isso, cara Você avisou ela que você vai caçar pênis Não, ela não precisa saber Do meu lado gay Rapaziada, você vai ver o ganhador aqui Minha mãe me batizou quando era bebê O imã de rola É um pouco errado Mas vamos lá, procurar esses paus aí Se você por acaso tem pênis Só pra mim ter uma ideia Eu acho que isso é uma bola com zoom no máximo Com certeza que isso é uma bola com zoom no máximo Tira do zoom aí, só pra mim ver o negócio Ah, tchau, não tô aqui pra perder tempo Quero ver pau Olá, a mostra rola, a mostra rola A mostra o pau Que início, né Eu tô muito triste Perderam Muito brinco Vamos lá pro próximo Olá, você por acaso Instalou a net em casa? Não Eu trarei meu pai na sua prima Ou se der da pua Gratuitaço O moleque Johnson Fala moleque Johnson Tu é... Ah não Will Smith Will Smith Will Smith E se eu mudar pra internet do vizinho Assim, sorrateiramente Caralho Mas caralho negra Mostra essa rola aí A tua, tem mais? Dezenove ou não? Eu quero ver a sua Eu quero ver a sua Não, eu te perguntei primeiro Eu só mostro minha bunda Minha rola eu não mostro Ah, pode ser também É um ponto a mais Você tá gravando também? Sim, você vai pro TikTok para o YouTube Então deixa lá canal Abelha e Paulo Matias Que eu tô gravando pro canal do meu amigo Mas não antes de você mostrar essa rolinha aí Yasmin, eu tô gravando Calma aí Calma aí Ela brota A namorada Opa, tudo bem? Canal Abelha Olha só Olha só Olha só Sass Sass Tô creio que é um canal igual o seu, cara Ó, vai te copiar na cara dura ali, hein Amor, deixa eu gravar aqui Mas eu tô com fome Cara, deixa eu gravar A minha barriga está doendo Cara, eu vou... Calma aí, eu vou te dar comida Deixa eu gravar Você não tem alma Você não tem coração Calma aí, cara Rapidinho Eu tô com fome Meu Deus Só deixa eu gravar Você tá mantendo sua namorada em cativeiro, cara Que isso que... Cara, ela tem relação abusiva comigo, cara Cara, eu vou te dar comida Tipo, ela sai do cativeiro, tá ligado? Não, você tá indo Cara, para com isso, cara Calma aí, Yasmin Calma aí Calma aí, calma aí Eu vou colocar ela no cativeiro de novo Calma aí Ninguém vai dormir no sofá hoje, não Olá Alguém vai dormir no sofá Veio falar Eita, é uma criança Nossa senhora É bacana Tudo bom, amigo? E essa rolinha aí? Vai mostrar quanto? Tô gravando o vídeo Mas não tô gravando pro meu canal, não Tô gravando pro canal do meu amigo Depois você vai ver Paulo Matias Isso daí vai revolucionar a cena do YouTube Canta uma música pra gente Eu gosto desse cara fofo Que é o Jack Olha o copyright Tá uma vozinha de pular no meio Eu acho que ele tá no loop infinito do verso Enfim, temos o nosso vencedor aqui E aí, Abelha Alguma palavra pra falar do seu público? Quero agradecer a minha mãe Yeah, 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 bro Gang, gang, tá ligado? Muito obrigado a todo mundo aí Muito obrigado a minha coroa, velho Muito obrigado a minha família que me possibilitou, tá ligado? Tava lá na luta Pau, pau do nada O cara Subiu, lhe arrola Enfim, cara Qual que vai ser a nossa prenda, velho? Nosso micão, velho Mano, o bagulho é vocês pegar e postar na comunidade de vocês uma foto, tipo assim Uma foto braba mesmo, sabe? Uma foto do modelo Eu tô ligado que tu é modelo Tô ligado Mas eu não sou, não vale Eu tô ligado, ó o que se foda Postar uma foto assim, braba, sabe? Cara de mal Mostrando de mal Mal Cara de mal De cueca Mas não é cueca box, não Não pode ficar gostoso, não Sabe aquela cueca? Sabe aquela cueca que, tipo, teu pai usava, tá ligado? Ah, eu acho que você vai ver eu e o Cider de cueca fácil, assim Que nada A gente vai soltar a foto quando esse vídeo bater 30 mil likes, meu Então já deixa o dedo no like aí, vamos que vamos Ai, velho Vontade de comer caco de vidro Bem menos doloroso Enfim, se você chegou até aqui, muito obrigado O canal deles vai estar na descrição Deixa aquele like Super gente fina Ó, maravilhoso Deixa o seu like aí, que nem o nosso amigo Abelha falou, entendeu? Quem não deixa o like, vai pegar câncer No útero Tá marrado Enfim, se você caiu de paraquedas Camada de agressivo Compartilhe com todos os seus amigos no grupo do Zap E falos Tamo juntos E falou Beijo Tchau 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 Tchau